A Patrulha do Consumidor chegando em Alphaville para atender o chamado da Andrea Nóbrega. Pois é, todo mundo tem problema. E não é diferente com os artistas. Ela contratou o serviço de uma arquiteta para fazer o estúdio do filho dela. Um estúdio para ele ouvir música com os amigos, assistir televisão, esse tipo de coisa. O problema todo é que ela gastou uma nota e o serviço ficou horrível. E ela vai mostrar para a gente a partir de agora. Estou chegando aqui, ela já está nos aguardando. Deixa eu bater na porta. Oi, Andrea, tudo bem? Oi, meu querido, obrigada. Nada. Se você pediu socorro, a gente veio correndo. Pedi socorro, Jair. Você contratou uma arquiteta. Eu contratei uma arquiteta para fazer o cinema do João Vitor. Um estúdio. Um estúdio. Aí a arquiteta veio com a equipe dela, chegou, viu tudo e depois abandonou tudo. Abandonou no meio do caminho? No meio do caminho. Bom, vou deixar claro para você que está nos assistindo que um profissional, um engenheiro, um arquiteto, ele tem que começar a obra e terminar a obra. Sob pena de responder junto ao Conselho de Engenharia e Arquitetura. Então, tem que terminar a obra, né? Começa a obra, larga no meio do caminho. O problema todo é que a Andrea ficou cheia de problemas aqui, né? Foi. Vamos. Com licença. Andrea, esse é o ambiente que foi reformado? Isso. É o estúdio. Exato. Eu quis dar de presente para o João Vitor uma sala de TV, é certo? Agora, se você vê os detalhes sobre essa sala de TV, é uma coisa assim de enlouquecer. E tem uma coisa que me incomodou, esse ar-condicionado. Vamos lá ver o ar-condicionado. Esse ar-condicionado, a gente está vendo aqui, está pintado, né? E muito mal pintado. É, esse ar-condicionado está pintado, esse ar-condicionado está sem aquela pecinha, olha lá. Olha. Tem um buraquinho. Tem um buraquinho. Eu tinha falado com o Pereira, assim, cadê a bolinha do sensor? Aí ele falou assim, não, é assim mesmo. Eu falei assim, Pereira, está errado. Não, dona Andrea fica despreocupada. Olha só, esses aparadores, eles estão tortos. Dá 49 centímetros do chão até a peça, 49 centímetros. Se a gente puxar para cá, dá 48 centímetros. Ou seja, tem 1 centímetro de diferença. A de cima não é diferente. A de cima também está com a medida errada, olha aqui. Está dando 87 centímetros e 3. E aqui, olha. Aqui está dando 89 centímetros. Totalmente desalinhado. Olha as tomadas como estão. As tomadas estão tortas. E o que é pior, eles pintaram as tomadas todas. Todas estão pintadas. Isso é um serviço de péssima qualidade. Quando você bate a porta aqui, olha, ela não fecha. Você tem que abaixar aqui a maçaneta, porque ela não... É por causa da forma com que ele colocou aqui, olha. Isso aqui devia estar virado para lá um pouquinho para poder fazer a fechada da porta quando você puxa a porta, né? As dobradiças estão manchadas de tinta. As janelas, elas estão pintadas, né? Ninguém se deu o trabalho de fazer a limpeza da obra. Deixaram de qualquer jeito. Este móvel aqui também está cheio de defeitos. Me empresta a régua aqui, só para eu mostrar para o pessoal em casa, o absurdo de um serviço que foi feito. Olha aqui. Aqui nós temos... Olha aqui, olha. A régua passa aqui por trás. Isso aqui devia estar colado. Colado na parede. Tanto em cima quanto embaixo, olha só. Mesma situação, olha. Está vendo? A régua passa. Esse móvel aqui, o acabamento do móvel, olha, está soltando. Isso porque a obra foi entregue em menos de três meses. E a garantia legal é de 90 dias. Olha só. O trabalho do macineiro aqui é de péssima qualidade. Eles quebraram aqui o móvel e passaram tinta em cima. Olha só. Passaram tinta em cima. Aqui, olha, olha, olha. Está solto. Está solto. Porque ainda faltam as peças aqui. O som. Imagina o som aqui. Você vai pôr o som aqui com esse aparador solto desse jeito, pode ser que... Que caia. Que caia. Exatamente. O problema é todo aqui é o seguinte. A arquiteta, no meio da obra, abandonou. Abandonou o céu. Você teve que contratar uma outra arquiteta. Uma amiga amiga. Ela recebeu e foi embora. E foi embora. Quando eu... Discutiu com você por quê? Quando eu paguei a Aline, eu falei assim, a Aline, ela me cobrou dois mil e pouco, né? Depois eu mostro direitinho. Eu falei assim, Aline, você vai acompanhar essa obra? Simplesmente ela falou assim, imagina, a minha equipe é excelente e o lugar é pequenininho. Você vai ver que vai ficar fantástico. Mentira. Ela abandonou essa obra. Ela sentou no chão. Eu discuti com ela por causa desse imóvel, que não era esse imóvel. Era um baú igual a esse, todo quebrado. E o marceneiro nem quis tirar. Eu falei, não, você vai tirar. Vai fazer outro. Ela se levantou e falou, eu estou indo embora. Não vou ficar aqui. E foi embora. Olha, o que chama atenção aqui é o seguinte. Que no contrato existe a descrição do que deveria ser colocado aqui, né? Então tem os dados do banheiro, etc e tal, as tomadas, lâmpadas, as cortinas. Quando um prestador de serviço não faz do jeito que deveria fazer, ele responde pela prestação de serviço. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, segura aqui, eu vou mostrar para vocês em casa, diz. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. A Andréia deveria ter dado um ok no término da obra. Na presença de quem? Da arquiteta, que é fiscalizada pelo conselho dela. Isso não aconteceu. Ela abandonou a obra, largou aqui por fazer, porque ficou irritada quando a Andréia começou a cobrar dela a prestação de serviço que ela deveria fazer com ética. Foi embora e não apareceu mais. Largou na mão do empreiteiro aqui, que fez o acabamento que vocês estão vendo aí, de péssima qualidade. Num caso como esse, o consumidor pode fazer com que o prestador de serviço volte e resolva o problema, ou então contratar outro prestador de serviço. Se eles se recusarem a vir aqui e resolver o problema, nós podemos mandar com que outros profissionais venham aqui, conserte todos esses defeitos e nós vamos mandar a conta para eles pagarem. Se eles não pagarem, a gente executa eles na justiça. Né? É. A execução. Porque o que não pode é o seguinte, é numa prestação de serviço, numa casa como essa, né? Uma prestação de serviço que deveria ser de qualidade, cobrando o valor que ele cobrou, né? 35 mil reais só para colocar as lâmpadas, colocar esses esportes que vocês estão vendo, as tomadas, pintar as paredes, colocar o lavabo lá dentro do banheiro. Porque a parte da marcenaria não está nesse negócio, as cortinas estavam? Sim. As cortinas, sim. Sim. As cortinas estavam, faziam parte do processo e fazia parte o ar-condicionado. O resto, a Andréia pagou separadamente. Portanto, nós vamos atrás de quem de direito? É o prestador de serviço, né? Que foi contratado pela arquiteta e arquiteta. Vamos até lá? Vamos até lá. Vamos lá. Nós estamos chegando na marginal esquerda, aqui em Barueri, onde fica a empresa. Escritório de arquitetura e construções aqui? Estranho, né? É estranho. Muito estranho. Você sabia que era assim? Não, eu não sabia. Será que não tem ninguém? Nossa. Inacreditável. É inacreditável, Celso. É uma coisa assim... Se você soubesse... É triste, é triste isso. Se eu soubesse... Jamais eu iria fazer um trabalho desse, né? Contratar a empresa. O problema todo é que ela foi apresentada a uma arquiteta de nome Aline. Sabe o sobrenome dela? É Aline Generoso. Aline Generoso. E a Aline, como arquiteta, disse... Olha, você não se preocupe com absolutamente nada. A minha equipe, coordenada pelo Pereira, que é desse endereço aqui, de acordo com a documentação que nós temos, cuidaria de tudo. E foi aí que ela entregou na mão do Pereira para que cuidasse de tudo. Foi. Mas não aparece ninguém. Vamos ligar aqui. Alô? Pereira? Oi? Pereira, é o Celso Russomano. Tudo bem? Tudo bem, Celso. Tudo bem. Tudo bom. Pereira, eu estou aqui na frente do teu escritório, pelo menos o endereço que você passou para a Andréia Nóbrega, para a gente conversar um pouquinho, porque a obra que você deixou lá ficou com um acabamento muito ruim, tem que ser corrigida, e eu queria te ouvir. Como é que faz para a gente se encontrar? Rapaz, eu estou em São Paulo agora, Celso. É? Ô, Pereira, mas precisa resolver os problemas lá, porque você pintou o ar-condicionado, Pereira, pintou os espelhos dos interruptores de luz. O acabamento da obra está muito ruim. Para quem recebeu R$ 43.837, está muito ruim, precisa resolver isso. Não, vamos sentar e vamos conversar. Você vai resolver todo o problema lá? Ô, meu irmão, com certeza. Vai? Para mim é... não é coisa difícil, eu acho que só tem que conversar. É que ela é uma pessoa que não... O que ela quer é a obra bem feita e eu vou te dar parabéns se você fizer direitinho. Agora, do jeito que está lá, eu vi toda a obra, examinamos tudo, tem muita coisa que tem que ser feita da sua parte e do marceneiro também. O marceneiro também tem que ir lá terminar o que ele fez, porque o acabamento dele está muito ruim. Para uma obra em que ela gastou R$ 89 mil na totalidade, tem que consertar as coisas. Inclusive, tudo que você colocou no orçamento que você fez tem que ser cumprido, né? Porque senão caracteriza crime. Então, se você, quando vai fazer um orçamento, coloca lá determinada marca de cortina, por exemplo, tem que cumprir o que está no orçamento. Quanto tempo você quer para a gente conversar e resolver isso? Ô, Celso, é... Não, o prazo que eu quero é só para pegar uma outra máquina e pular para ela. Tá, então, precisa fazer isso. Uma semana? Tá, uma semana. Eu vou te mandar a gravação que eu fiz lá com todos os defeitos que eu encontrei, tá certo? E aí você, a partir daí, você vai poder consertar e deixar tudo em ordem, tá bom? Pessoal, Celso. Tá bom. Valeu, meu irmão. O problema também é do macineiro. Como vocês viram, deixou a desejar. Vamos ligar para ele. Alô. Alô, é o Júnior? Eu. Júnior, é o Celso Russomano, tudo bem? Oi, Celso, pode falar. Júnior, eu estou aqui com o Andréia Nóbrega e vim ver a obra que foi feita tanto pelo Pereira quanto por você. Então, tem algumas coisas no acabamento que tem que ser consertadas lá. As partilheiras estão fora de nível, tem que consertar isso. Elas estão meia soltas, ou seja, elas balançam. Tem o seu pessoal, o seu pessoal deixou lá algumas coisas no acabamento a desejar. Uma obra que custou 16 mil reais, tem que ter um acabamento bom, né? Então, eu queria que você voltasse lá, porque você foi indicado pela Aline e a Aline abandonou a obra no meio do caminho, coisa que não se faz. Mas, enfim, preciso, já falei com o Pereira, o Pereira vai fazer a parte dele e eu gostaria que você fizesse a sua. Ô, Celso, eu tenho certeza, nunca deixei de atender a Dona Andréia em momento nenhum. Pelo contrário, ela mandou eu trocar o painel, eu troquei. Inclusive, teve coisas lá que antes fez isso, eu nem cobrei dela, ficou até de que fiquei de passar. Ela tem até um saldo para acertar comigo também, eu nem comprei isso, estou cobrando dela. E se ela tivesse ligado e falado isso, eu ia ter ido lá e não tinha problema nenhum, nunca. Agora, se a Andréia tiver alguma coisa que ela te deve, ela vai te pagar, não se preocupe com isso. Eu só posso ir lá nesse 15 dias, tá? Antes eu não consigo. Não tem problema, você marca a data e a gente vai falando contigo. Eu marco com você, eu faço, te mando um vídeo que eu fiz, depois aí você fala, sem problema nenhum. Tá ok, fechado, combinado. Se o outro aí você pode estar tranquilo. Tá bom, tá ok, obrigado, viu? Até logo. Andréia, é isso, Andréia, nós vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar, você pediu a ajuda da patrulha, nós vamos acompanhar do começo ao fim. E depois que estiver tudo em ordem, aí nós voltamos para mostrar que o serviço foi bem feito. Tá, eu só queria falar uma coisa. Não é verdade, eu não devo o Júnior, é certo? O que ele está falando, o que eu devo, é que ele tirou aquele imóvel que era um monstro horrível, jogou no meu jardim, tá? Aí, depois que ele foi retirar e fez aquela prateleira, que ele falou assim, é mil e não sei o quê. Eu falei, não vou pagar, Júnior. A obra tem que ser entregue do jeito que foi combinado. Não pode ser entregue de outra forma. E nós vamos acompanhar isso até o final e eles vão te entregar a obra direitinho, tá bom? Ok, tá bom. Ok, tá bom? Provisoriamente tá bom assim, Andréia? Tá, tá ótimo. Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, e eu vou acompanhar esse caso, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.